Qual imagem abaixo não se repete duas vezes? Você acertou! Comente e deixe seu gostei! Jogo da memória. Memorize bem as imagens antes da pergunta. Aí vem a pergunta. Em que número está essa imagem? Comente se você já sabia desse resultado. Comente em qual posição há uma imagem errada. Você tem 15 segundos. Quanto tempos você levou para descobrir? Comente! Pause o vídeo e comente seus pontos. Te desafio a parar o vídeo na figura do personagem. Repare o vídeo no momento certo e comente se você conseguiu. Repare o vídeo no momento certo e comente se você conseguiu. Qual o nome da fusão do Trux com o Goten? Responda nos comentários. De qual anime é este símbolo e de quem? Responda nos comentários. Sebastião! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí